Bom dia pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje com a manutenção dessa fonte pirâmide, PS26. Fonte bem bacana, tá? Antes de eu falar mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui de serviço, comentar um pouco dela, né? Essa é uma fonte bem conhecida aí, pessoal, que tem rádio, PX, radiomador, ela é uma fonte muito boa, a qualidade dela é bacana, uma fonte robusta, uma fonte linear, não é uma fonte chaveada, ela tem voltímetro, amperímetro, ela tem proteção aqui, tem proteção térmica, sobrecarga, sobretensão, então é bem bacana, o relê aqui, ele faz o corte aí, se ela tiver um problema na saída, e houver uma sobretensão, ela vai aqui de 6 a 15, onde ela chegou em 16 volts, ela automaticamente desarma a alimentação, pisca o LED e soa um alarme, tem um buzzer aqui, alarme sonoro, que ele vai sinalizar que houve alguma falha, ela tem a proteção térmica, tem um termostato ali fixado ao transformador, onde ele é acima de 60 graus, transformador, a temperatura da carcaça dele subir acima de 60 graus, ela também desarma a saída, ela tá, esses dois fios marrons aqui, são ligados ali no termostato, onde corta a corrente de polarização das bases do transitor de saída, então ele desarma a fonte, corta a polarização, a fonte para de soltar tensão, aqui tem a overload, proteção aqui contra sobrecarga, se ela passar do limite de 26 amperes, acontece que o chunte de corrente da placa, a placa monitora a corrente de saída, ele vai detectar uma sobrecarga, ele também vai cortar a alimentação, a fim de proteger tanto o estágio de potência, como o transformador, ali é o retificador, uma ponte de diodos, a ventoinha, nessa fonte aqui, eu vou estar fazendo uma modificação, o cliente pediu para a gente estar mudando, eu não vou deixar ela constante, aqui você liga ela, ela já fica constantemente ligada em rotação máxima, pessoal que acompanha o canal, já viu em alguns vídeos, algumas fontes que a gente montou, e colocamos uma plaquinha, a gente montou uma plaquinha, com um sensor de temperatura, onde a ventilação é automatizada, então conforme vai esquentando, a aceleração aumenta, conforme vai esfriando, a aceleração diminui, a fim de manter mais silenciosa a fonte, então a gente vai estar fazendo isso nessa também, eu vou estar depois fazendo uma limpeza interna, lubrificando a ventoinha, a gente vai estar fazendo toda a fixação, amarração desses cabos, transistor de saída, como a gente tinha comentado, foram trocados os quatro transistores, esses transistores aqui, ultimamente está aparecendo muita falsificação no mercado, então a gente pegou e achou melhor trocar, por transistores mais novos, no caso aqui é o chip 3055, utiliza a mesma característica, ele oferece a mesma característica elétrica dos dois N3055, porém utiliza o encapsulamento SO247, mais novo, porém tem a mesma capacidade elétrica, mesma capacidade térmica, e a facilidade de instalação, aqui eu já coloquei os quatro, a fim de melhorar a capacidade de dissipação de calor, a facilidade de encontrar componente de qualidade, e ele tem uma disposição muito boa durante a instalação, está vendo? São quatro, estão bem fixados ali, isolados com mica, está bem fixado, pasta térmica bem certinho, então ficou muito bom, a maioria das fontes que a gente faz aqui, fontes lineares, transformador, a gente utiliza o chip 3055, pela capacidade de corrente dele, que é boa, muito boa, está pelo custo-benefício, e pela robustez do componente, que é o principal, principalmente em uma etapa de saída, que voga muito, aí você utilizar um componente de qualidade, a gente fez manutenção também, nesse potenciômetro de ajuste de tensão, visto que ele não estava ajustando a tensão de saída corretamente, a gente colocou LEDs, a original ela não tem iluminação nos VU, a gente colocou, a gente vai estar fazendo depois toda a organização interna do gabinete, colocar pasta térmica na ponte de diodo, que também não tem, a fim de melhorar a dissipação de calor, eu medi com o capacímetro, o banco de capacitor dela está ok, os capacitores não estão alterados, Outro detalhe importante, essa fonte pessoal, quem tem dessa fonte, ou quem tem vontade de comprar uma fonte dessa, ela é somente 115 volts de entrada, 127, o pessoal comumente conhece como 110 volts, ela não é bivolt, não tenta ligar ela no 220, que ela não comuta automaticamente, e ela não tem chave para fazer essa comutação, transformador primário, primário é só uma entrada, só 127, então, é um detalhe importante para quem tem essa fonte, ela não é bivolt, no caso meu aqui, o laboratório é todo 220, então, estou utilizando um estabilizador, a fim de manter a tensão dela em um nível adequado, a gente vai estar fazendo agora, a parte da placa de automatização da ventoinha, logo mais aí, eu vou estar dando sequência aqui no vídeo, para vocês acompanharem, outro detalhe também, foi trocado o circuito integrado, e o novo, eu instalei ele junto com o soquete, então, facilita aí, para mim tirar, para fazer um teste, uma medição, na hora de instalar ele, eu não soldo diretamente, então, não gera calor no circuito integrado, isso é muito importante, então, achei bem bacana, ele, trabalha aí, de uma forma mais tranquila, na hora de instalar, troquei o trimpote, esse trimpotezinho aqui, de ajuste aí, fiz a, a ferição do amperímetro, o trimpote de amperímetro, fiz a ferição aqui, com o auxílio de um multímetro, a parte aqui, ele tem um, um LM324, um comparador de tensão, que é ele que faz a proteção, do estágio de saída, esse comparador de tensão aqui, então, se tiver alguma coisa errada, sobrecarga, se eu tiver uma sobrecarga, um excesso de corrente, ela passar dos 25 amperes, aqui, o comparador de tensão, que monitora, a corrente de saída, ele monitora também, a tensão, então, ele faz, uma comparação, entre relação, tensão e corrente de saída, ele faz o cálculo, ali, constantemente, no momento que eu exceder, os 25 amperes, tá, ele vai, entrar em proteção, ele vai acender, vai piscar o LED de proteção, vai soar um bip, tá, tem um alarme sonoro aqui, e ele vai desarmar a fonte, então, é bem interessante essa fonte, tá, proteção contra a temperatura, que a gente comentou, então, é, é bem bacana, se a gente conseguir, manter, esse circuito, né, a gente conseguiu, aí, através de algum, alguma troca de componente, né, alguma, alguns componentes, precisaram ser trocados, aí, visto que a fonte, não estava funcionando, quando veio pra cá, aqui, era um BD-135, coloquei um tip, tá, um tip 41, então, ele tem maior capacidade de corrente, tá, no caso, não trabalha com uma corrente alta, e sim com uma tensão, né, um pouquinho mais alta, então, já achei melhor colocar um tip 41, a fim de, oferecer um funcionamento, aí, com uma margem boa de segurança, né, que é o que a gente mais, se preocupa, aí, ventoinha, depois a gente vai estar, desmontando, fazendo a limpeza, lubrificação, fazer a plaquinha de automação dela, iluminação dos LEDs, vou ligar aqui, pra vocês verem, tá, na câmera não vai dar pra, ter um visual legal, pessoal, mas, ficou bem, bem visível, tá, ela, na câmera aí, a longa distância, a gente vê, muito claro, mais próximo aí, a gente vê o resultado aí, do LED, tá, são três LEDs, brancos, tá, aqui eu vou fazer um teste rápido, só pra vocês verem, tá, amperímetro, tá, multímetro aqui, em escala de ampere, 20 amperes, resistência de chuveiro, tá, então, eu vou estar fazendo um teste aqui, pra vocês verem aí, o interessante dessa fonte, você vai notar, ela, tá em 13.8, tá, e ela se mantém, com 10 amperes aqui, olha lá, 9.6, aqui também, 9.6, 13.8, vou ver se eu consigo pegar aqui, ó, lá, o ponteiro de corrente sobe, e o de tensão não mexe, tá vendo? Então, ficou bem bacana, ficou muito boa, a, a manutenção, aí a gente ainda vai dar sequência, eu vou deixar bem amarradinho, tudo bem bonitinho aqui, ainda vai ficar um serviço bem bacana, vou colocar a plaquinha, a, do, da ventoinha, né, pra deixar ela automática, pra deixar a fonte bem silenciosa, fazer toda uma revisão nela ainda, tá, fixar bem bacana aqui a placa, tá, fazer bem, a, os retoques finais aí, depois eu, eu volto aí com mais sobre essa fonte aí, e um pouco mais, e pessoal, aqui já tá, esse lado aqui da fonte já tá, tudo cabeamento aí tá organizado, tudo bem fixado, tudo certinho, bem preso, tá, a joia, todo cabeamento preso, tudo fixado, organizado, nada, bramado, nada enroscando, coloquei um dissipador, no 7812, no regulador, integrado, tá, tá, pra tá ajudando na refrigeração, já retirei o cooler aqui do lugar, vou fazer a limpeza desse lado, lubrificar o cooler, depois tá instalando aí a, a plaquinha, que vai fazer o controle aí da, da ventoinha, mas já tá, tá bem caminhado aí, cabeamento aí, bem fixado aí, já dá uma outra aparência, placa aqui tá, tá bem fixa já, parafusado ali, os cantos, tá, jóia, tudo bem organizado aí, logo mais a gente já vai voltar, fazer mais alguns testes, agora eu vou fazer a limpeza desse lado aqui da fonte, tirar a poeira aí do cooler, lubrificar, logo mais a gente volta aqui, pessoal, agora a plaquinha aqui já, parcialmente montada, 741, um trim pote, um transistor, um NTC, sensor de temperatura, fazer a demonstração, a ventoinha tá parada, vou encostar o ferro de solda próximo ao sensor, afastar aqui, já ligou, desligou, encostar de novo, tá, jóia pessoal, então, na hora que ele refrigerar, já desliga automaticamente, aí, com isso eu não vou ter aquele barulho de ventoinha ligado 24 horas, enquanto a fonte tiver, é ligada, né, eu consigo aí, fazer o acionamento conforme a temperatura, tá, eu vou terminar a instalação, e já a gente faz o primeiro teste aí, na carga, beleza, beleza pessoal, de volta agora, cabeamento já todo, preso, tá, inclusive aqui na parte da ventoinha, tá, a plaquinha ali, que faz o, o acionamento, da, olha lá, a plaquinha ali, o trempote, que ajusta a temperatura do disparo, o sensor, tá, instalado ali próximo aos transistores de saída, tá, então, essa plaquinha, ela monitora o estágio de potência, esse termostato, monitora a temperatura, do transformador, então, com a adição dessa plaquinha, agora eu tenho dois, sistemas de proteção térmico, tanto da saída, como do transformador, então, ficou bem bacana, dissipadorzinho de calor aqui no 7812, né, pra, ajudar na refrigeração, cabeamento aí, todo, preso, ficou bem bacana, né, esteticamente aí, deu um outra, uma outra cara aí, pra fonte, ficou bem bacana, eu vou estar utilizando aqui, a resistência de chuveiro, porém agora, é, há uma carga um pouco mais, alta, tá, próximo aos 18 amperes, pode olhar aí, 18 amperes, tá, a tensão, se permanece a mesma, vou desligar, vou conectar, 13,8, tá, daqui a pouco a temperatura, aí já acionou, a ventoinha, tá bem silenciosa, não é nada, barulhento, nada que vai atrapalhar, e o diferencial, é que no momento que, a fonte tiver, sem carga, ou eu tiver em modo, se eu tiver operando com um rádio, por exemplo, eu fiz a transmissão, tal, por um tempo, aí, eu fiquei, é, em RX, fiquei escutando, é, pra, é, não ficar aquele barulho de fonte, enquanto eu tô ouvindo rádio, principalmente à noite, é, assim que a fonte refrigerar, voltar à temperatura normal, ela, desliga, automaticamente, pode olhar aí, que ela para, tá, então não tem problema, com aquele barulho constante, de ventilador ligado, tá, no caso aqui, conectando a carga aí, 18 amperes, tá, bem estável, a tensão não cai, pode olhar aí, a tensão não cai, ficou bem resistente, o tip, pode ver ali, pessoal, tá instalado com pasta térmica, olha lá, o sensor, tá conectado bem próximo ali, aos transistores de saída, tá, do outro lado ali, o tip também, tá, são quatro, eu adicionei aí, mais um cooler, tá, ele vai pegar uma porcentagem, do ar frio, que essa ventoinha, puxa de fora pra dentro, pra refrigerar, a parte interna, ele vai pegar uma porcentagem desse ar, e soprar nas costas do dissipador, a fim de auxiliar na refrigeração aí, da etapa de potência, eu achei bem bacana, que aí, é, em plena carga, né, a fonte não vai aquecer tanto, então ficou jóia, dissipadorzinho aqui, como a gente viu anteriormente, tá, pra refrigerar o 7812, a fonte, o cabeamento todo organizado, todo fixado, bem travado, tá, tudo bem organizadinho, desde a parte da frente, até a parte de trás da fonte, finalizado aqui, eu vou conectar a carga, temos aqui, 16 amperes, 13,8, tá, ficou muito bonito, tá, na filmagem de longe, parece que tá muito claro, mas, olhando o próximo, tá bem nítido, tá bem bacana, fonte bem estável, a tensão não oscila, a ventilação já ligou automaticamente, bem silenciosa, pode ver que ela não faz, é, é, um barulho muito, muito alto, né, é, são coolers de baixa, é, de baixo ruído, né, bem silenciosos, e, e, e bem eficientes, né, então tem uma ventilação, muito boa, tá, pra não deixar a fonte, aquecer demais, então tá aí pessoal, fonte finalizada aí, graças a Deus, mais um serviço completo aí, ficou bem bacana, e, espero que vocês aí, tenham gostado, qualquer dúvida, a respeito aí, do funcionamento, algum componente, né, ou a respeito da placa, tá, a gente adicionou uma placa, de controle da ventilação, qualquer dúvida ali, vocês podem deixar o comentário ali embaixo, então é isso pessoal, deixo um abraço pra vocês aí, fiquem todos com Deus, espero todos aí, no próximo vídeo, tá jóia? tem mais algumas fontes aí, tem mais algumas fontes aí, com certeza, o pessoal que acompanha o canal, vai ver vídeo de fonte aí, tem mais três aí, tá jóia pessoal, é, convido também a comparecer lá na página, lecotelecom.blogspot.com, tem bastante manual de serviço, catálogo, apostilas, né, tem bastante coisa bacana ali, a respeito de rádio PX, rádio amador, eletrônica, fontes, tem bastante projeto lá no site, vale a pena conferir, beleza pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu!